Energia pura, energia pura. Ah, o Bento tá chegando aí. Oi, professor Roberto. Rapaz, como você não me aparece aí, ó. Tudo bom? Eu vou bem você, meu querido. Que bacana. Olha, eu tô assim, deveras realizado demais, demais, demais. Deixa, dá um espacinho pra Clarice, você roubou a tela dela, dá um espacinho pra ela. Isso, é porque a gente tá gravando, tá? Nós estamos gravando, tá? E depois eu vou editar essa gravação. Vou colocar o nominho de novo da Clarice embaixo, né? São Rafael. Aí as pessoas aí, São Rafael, né? Rio Grande do Norte. É, São Rafael e Rio Grande do Norte. Isso, que precisar de um atendimento pra aliviar dor física, dor emocional. Procura a Clarice e procura também o Bento. Não é isso, Bento? Isso. Isso aí. E vamos, é o que eu falo. Vamos pra cima. Tem muita coisa pra ser feita. Dá pra gente ajudar muitas pessoas. O nosso trabalho com a reflexologia, ele é fascinante. Ele é fascinante. É, do mesmo jeito que a Clarice agora mesmo falou. Que tem hora que nem dá pra acreditar, né? Que a pessoa chegou assim e sai assim, né? Isso. Eu, por mais experiência que eu possa ter fazendo atendimentos, todo dia. Às vezes os atendimentos online também, que eu quero ensinar vocês a fazer a terapia online. Porque de repente, aí você em São Rafael, você vai atender alguém do Rio Grande do Sul. Online. Tá vendo? É bom. Né? É. E vai trabalhar, é um trabalho, e vai também ganhar fazendo esse trabalho. É esse o objetivo meu para com vocês, terapeutas. Neste movimento de fazer o mutirão. E a única forma que eu vejo de aprender é colocando a mão na massa. É ir pro fronte. E trabalhar com fibromialgia é ir pro fronte. Pra linha de frente da batalha. E tem que ter habilidade, conhecer, ter sabedoria pra conduzir a terapia. Diga, Beto. Professor Roberto. Oi. Eu vou sair, viu? Tá bom. Fique à vontade. Foi muito bom te ver assim, ao vivo, sabe? Eu tinha visto só através de vídeo. É, tamo junto aí, ó. Legal. Aham. Tchau, boa noite. Boa noite. Vai lá, vai lá. Valeu. Oxe. Olha. Não quis fugir da televisão, né? É, mas legal. Parabéns aí. E vamos, vamos em frente a gente aqui. Então é isso. Eu quero preparar bem vocês. Que eu vou colocar vocês frente a frente com as pessoas para serem atendidas. depois do dia 11. Porque dia 11 eu vou promover um curso presencial aqui em Sorocaba. O curso emocional. Então, na semana do dia 11 para frente, aí eu vou colocar, pelo menos a Clarice, né? A Tuane, ela está fazendo o módulo das dores físicas, né? Se você, antes do dia 11, dia 12, aí, adquirir o curso emocional, aí eu te coloco para participar junto, tá? Para poder ter essa nova experiência e que vocês vão receber um certificado de especialização em fibromialgia. O que você acha, Clarice? Olha, professora, eu acho muito bom, né? Porque fibromialgia é um caso que eu ainda não atendi. E eu vejo como um desafio, porque aqui na minha cidade tem muita gente com fibromialgia, né? Eu ainda não atendi, eu gostaria muito de, tipo, ter uma confecção, ter certeza que eu vou conseguir ajudá-la. Eu acho muito bom. Mas vai ajudar, você já está ajudando. E é que eu quero abastecer vocês de muito otimismo, de muito acreditar, né? Ai, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que eu consigo, será que eu não consigo, não, não tem esse papo. Não tem esse papo. O único papo é, dá certo e pronto. Vou para o fronte. Professor, esse curso, O que o senhor está falando, é um outro curso. É, o emocional, o avançado. Ah, tá, entendi. Você adquiriu o curso da modalidade das dores físicas. Sim. E na modalidade das dores físicas, tem toda a parte introdutória, né? Um pouco da história, que é interessante. Olha, vou dizer para vocês. Para vocês duas agora e depois para muitas pessoas que vão assistir a gente, que esse vídeo depois vai para o YouTube, tá? Procurem estudar a história da reflexologia e valorizar as pessoas que lá atrás, lá atrás, lá atrás, trouxeram isso para a gente. Que a história vem lá dos egípcios, há 2.500 anos antes de Cristo. É os achados, né? Que a gente tem sobre isso. Então, a gente precisa valorizar todas essas pessoas que, de certa forma, trouxeram para nós. Que tem aquela foto, né? Que tem os egípcios se massageando, né? Apalpando a mão, o pé, né? Mas é isso aí. Então, esse é o objetivo. Atender as pessoas. Que, por mais que eu faça... Acho que vocês têm assistido bastante vídeos meus, né? Por mais que eu faça, por mais provas que as pessoas vão tendo, né? Ainda ontem, nesse horário, eu fiz um vídeo com a Juliana e com a Rosana. A Rosana já tem vídeo no YouTube também. A Rosana sofria, né? Ela já está usando o verbo no passado. Sofria com fibromialgia. E ela está a mil por hora. A mil por hora. Já se tornou aluna. Ela mora em São Paulo, está vindo fazer o tratamento comigo. E no dia 11, ela vai estar fazendo o curso emocional. Então, de fibromialgica, ela passou a ser, e aí, em menos de um mês, uma terapeuta cuidando de pessoas. Olha que louco! E depois, as pessoas... E depois, as pessoas vêm falar que não há o que fazer. E aí que eu peço para vocês, bastante carinho, bastante atenção, bastante compreensão. Porque de tudo que eu tenho feito e mostrado, ainda tem pessoas que falam cobras e lagartos para mim. E aí, vira e mexe, eu recebo mensagens no privado dizendo que eu sou charlatão, que eu sou mentiroso, que eu sou isso ou aquilo. E a gente precisa ter paciência, compreensão com todas as pessoas. Por quê? Então, vai a aulinha de preparação para vocês. Porque o fibromialgico, ele, ao longo da sua vida, ele vem sofrendo muito, muito e vem sendo desacreditado. Desacreditado em muita coisa. Tudo que ele fala, as pessoas não acreditam. E ainda chamam ele de vagabundo ou vagabunda. Desocupado ou desocupada. Quase que 100% mulher, né? Porque fibromialgia parece que tem uma tendência aí de... Mais de 90x% que é público feminino. É um ou outro homem que acaba pegando esse bicho. Então, o primeiro passo é compreender, entender a pessoa que está sofrendo com a fibromialgia. A partir do momento que você se convalesce com a dor do seu cliente, ele se sente abraçado pela causa dele. Ele fala, opa, achei alguém que me ouve. Achei alguém que me ouve. Aí, a gente vai buscar lá na nossa apostila do primeiro módulo, módulo das dores físicas, a confiança. Quem lembra do capítulo da confiança? Não sei que ele é a gente lá ainda. Lembra, Clarice, da confiança? Isso tem que transmitir para a sua. Isso. Eu acho que na Clarice, acho que a apostila... Você está com a apostila impressa, né, Clarice? É, tem ela impressa. Ela está aí com você ou está longe? Vou pegar ela. Pega lá. A das dores físicas? Isso. Eu estou com ela também aqui, ó. Ah, tá. Você imprimiu ela? Imprimi, ó. Imprimi e encadenei já. Isso, legal. Aqui na impressão nova, eu não me recordo de página que tem. Mas a página da Clarice está na página 60. Aqui eu dei uma resturada na apostila. E na apostila da Clarice está na página 60. Quando a gente fala sobre confiança. E na apostila da Tuane, como é uma atualização...